Na rua o que se vê, não cabe na TV O que é bom pra você, pra mim pode não ser Não venha me dizer, nem quero entender Todo esse descontrole tem uma razão Ser pra alguém que eu não consigo ver Vai além do que eu posso entender Ser pra alguém que eu não consigo ver Vai além Girando sem parar nesse mesmo lugar Tentando enganar meu novo ocular Nunca vai acabar Não posso respirar Mas continuo nessa contramão Sempre alguém que eu não consigo ver Vai além do que eu posso entender Sempre alguém que eu não consigo ver Vai além Yeah Yeah Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.